Portanto, doutor Zanath, quero aqui saudar e dizer que a senhora vai sim ser aplaudida e ser abraçada, como vi aqui nesse momento, a senhora sendo aplaudida e abraçada. Mas outros deputados federais que vão passar pelo Rio Grande do Norte, em algumas situações como essa, eles não vão ser aplaudidos. Tive a oportunidade ultimamente de ter uma reunião lá em Tibau, com o senador, que não vou dizer o nome, com o seu filho, e saindo de lá, o senador saiu com vergonha de ter ouvido o que ouviu dos prefeitos da região dos Tiridóis, da região Oeste. Ainda bem que a mídia é importante, que mostra quem é quem. Isso é muito importante. Também do meu amigo e irmão Zezinho. Zezinho, você é realmente um respeito, não só para João Câmara, você é um respeito para o Rio Grande do Norte. Você sabe de onde você veio, aonde você chegou, você só está aqui porque você é uma pessoa humilde, de caráter, de respeito, e sabe realmente fazer amizade. Porque, acima de tudo, se o homem ou a mulher não tiver amizade, a lugar nenhum chega. Gloré, nossa ex-prefeita. Batalhadora e luta. Lutadora, porque não é fácil. Ninguém nunca chega. Há cargo e há lugar nenhum, se você não for pelos seus pontos de mérito. O que me trouxe aqui há muito tempo, esse convite que foi feito por mim e você, não foi ontem só dessa vez. Foi em outras vezes, quando aqui não tinha sequer essa grande estrutura. Entendemos que o nosso Mato Grande, João Câmara é o coração. Quase todos os governadores passaram pelo Mato Grande e disseram que lá ia colocar açúcar para o povo. E o Mato Grande, que tem mais de 120 mil votantes, esquecido, e me permite, o doutor Gasson também fez parte muito do Mato Grande, esquecido pelos deputados federais que são votados, principalmente por João Câmara, que é o coração. Quando João Câmara não funciona, o Mato Grande não funcionará. Porque se Natal não funcionar, quem é o Rio Grande do Norte? Dito isso em alguns encontros com os prefeitos da região do Mato Grande, quando eles dizem que o Mato Grande está falido, porque João Câmara faliu o Mato Grande, e a verdade realmente é essa. Não temos uma estrada que preste, parece até, que nós, aqui da região do Mato Grande, Litoral Norte, Central e Potengi, somos diferentes da região Ciridó e da região Oeste. é outro Estado. Por isso, Zezinho, tudo isso é demonstrando que nós precisamos de você, João Câmara, como de você e de outros, mas você é para conhecer. Conhecer, João Câmara, conhecer o povo, aqueles que vêm nascendo e crescendo, e você também veio de lá. Nós precisamos, sim, de um grande homem, não tirando os métodos dos outros, para representar aquela cidade. Dizendo isso, eu tenho mais de 30 anos de político. Conheço quase todos os políticos do Rio Grande do Norte, inclusive fui militante da Luísa Alves. Andei com o Robson, mais de 100 cidades no Rio Grande do Norte. Então, assim, imaginando que mudança com o Robson seria salvar o Rio Grande do Norte. Mas o que estamos passando no Rio Grande do Norte? Uma das piores administrações que o Rio Grande do Norte já pôde ter. Penso eu, Zezinho, que com você, com nós, comigo, você, Gorete, todo mundo, lá de João Câmara, nossos grupos, nosso grupo, fazendo você prefeito, mostrando que o Mato Grande precisa de representação na prefeitura. E aí, daquela prefeitura, daquele município, daquela cidade, sairá o deputado federal, estadual, como toda a vida tivemos. Nós tínhamos o Norte do Câmara, lá na Câmara Federal, e tinha no Rio Grande do Norte, e a Mara Marinho. Depois de administração desastrosa, homem sem compromisso, que o Mancí falou, doutor Mendes, homem sem compromisso, e foi perdendo, perdendo, e o Mato Grande hoje pede socorro, e esse socorro tem que vir para a cidade de João Câmara. Porque se João Câmara não falar, nem o outro município do Mato Grande falará. Recurso público tem que se aplicar no público, no povo, nas coisas do povo. E João Câmara precisa disso. Uma vergonha, doutora Zenaig. João Câmara não tem culturalmente nada. João Câmara não tem culturalmente nada. Tudo acabou sem João Câmara. São João, Carnaval, se você imaginar cinema, não temos um teráter, não temos nada. Como é que João Câmara vai chegar a lugar nenhum se você não tem culturalmente nada? Estou dizendo aqui porque é só de lá. Porque é só filho de João Câmara. Uma deputada federal, que está representando e representando muito bem o Rio Grande do Norte. Mas já disse que o Mato Grande, por uma vez, além de Seramirim, ter ajudado ela bastante. E quem sabe, aqui não quero afirmar que eu e o meu grupo, um grupo pequeno, que tivemos 3.200 votos para vereador em João Câmara, a qual eu fui pequeno da vice-prefeita da filha de Gorete. Quem sabe que esse grupo não fechará com a senhora para a senadora. Porque compromisso eu não quero para mim, e sim para a minha região, começando por João Câmara. Se não for assim, não fechamos nenhum acordo, porque nada dará certo. Terminando aqui, dizendo ao Zezinho, que o meu braço está estirado, está estirado para lhe receber. Para lhe receber, e eu tenho certeza, na hora que eu lhe receber, o Mato Grande lhe recebe. Porque todos os prefeitos, que me conhecem, todos os vereadores do Mato Grande me conhecem, nós discutimos o Mato Grande. discutimos e entendemos, que o Mato Grande, é uma das regiões mais ricas do Estado. O que falta no Mato Grande, é representatividade, representação, ou seja, vontade de fazer. E nós, eu tenho certeza, assim como você, construiu o Quintal 2, assim como você, construiu esse império, bastante lindo, que aqui eu estou hoje. e aqui entendemos, que isso aqui não era assim. Isso aqui não era uma coisa bonita assim, e hoje é. Mas pra ser, teve um administrador, teve alguém que quis fazer, teve alguém que teve coragem, teve alguém que investiu, e esse alguém foi você, Zezinho. Mas assim como você me conquistou, como ser seu amigo, eu espero, que você vá, João Câmara. É muito importante, região do Mato Grande, não só para o Zezinho, como para o senhor, como para a Senade, como para nós. nós não podemos esquecer, é região do Mato Grande, região do Litoral Norte, região do Potengir, e região central, que não temos uma representação. Agradeço de coração a vocês. E está feito convite, meu amigo Zezinho. Obrigado.